Competir financeiramente com os principais times do futebol brasileiro ainda é uma missão um pouco distante para o clube atlético paranaense, Flamengo, Palmeiras, até mesmo clubes que vivem uma certa crise financeira, mas parece que ignoram ela, como Corinthians, como Atlético Mineiro. Existe um gap muito grande nas ofertas salariais, até mesmo nas propostas que os clubes botam na mesa. O Atlético consegue competir de maneira quase que heróica, lembrando que o Atlético tem uma folha salarial menor que do Ceará, lembrando que o Atlético tem uma folha salarial oito vezes, nove vezes menor que de Flamengo e de Palmeiras. Então, assim, a gente precisa parabenizar o departamento de futebol por tudo que consegue fazer com tão pouco, mas também é um desafio desse departamento de futebol buscar alternativas para conseguir jogadores que são tão bons quanto esses jogadores, que são muito valorizados e que eles aceitem vir para o Atlético, sabe? Então, enquanto o Corinthians pensa em pagar 124 milhões no Euro Alberto, que é um grande atacante, ou que o Flamengo pagou um valor absurdo no Pedro, acho que foi 18 milhões de euros, que também é outro grande atacante, o Atlético consegue buscar uma brecha e buscar um Vitor Roque por 24 milhões. Mas ainda está muito cedo para a gente falar sobre o mercado que vem, né? Vai ser um mercado mais longo, vão ser mais oportunidades para se contratar jogadores, já que a Copa do Mundo estende esse período entre o fim da temporada 2022 e o início da temporada 2023. Mas, pelas especulações, pelas informações que a gente já consegue apurar, o Atlético, ele traçou um perfil que é muito semelhante ao perfil da temporada passada para ser competitivo, ser rentável. Lembrando que o Atlético, ele é um clube que ainda depende muito da venda de jogadores e também um clube que tenha capacidade de se manter saudável financeiramente, que não cometa nenhuma loucura, que não cometa nenhum exagero, porque esse exagero naturalmente pode descarrilhar tudo que o clube vem fazendo, todo esse projeto. Então, assim, a gente quer um time mais forte, a gente quer um time mais competitivo, mas a gente tem que entender que é um passo de cada vez, sabe? Desculpa, esbarrei aqui no microfone. 2022 já ficou marcado por um ano que o Atlético aumentou bastante o seu investimento no futebol e viu resposta nisso, né? Foi um ano que a gente sentiu como ter elenco é positivo. A gente viu os protagonistas dando uma resposta muito boa, Fernandinho, Vitor Roque, jogadores que chegaram e foram muito importantes nessa campanha de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, mas a gente também sentiu, por exemplo, a importância de um Vitor Bueno, um jogador que chegou para ser coadjuvante. Eu vou mandar um salve para a Evolução Pisos, United Gym, KTO, e eu vou falar desse perfil de jogador que o Atlético está buscando e como tem um trave nessa visão de mercado, ou pelo menos em um comportamento de mercado inicial. Cara, o Atlético, ele olha para o mercado, o brasileiro, ele vê um mercado inflacionado. O mercado brasileiro é um mercado inflacionado, ponto. É um mercado que qualquer jogador, mais ou menos, ele custa um valor absurdo. E assim, a sensação que eu tenho é que o Atlético, ele não se deixa levar por esse mercado. A sensação que eu tenho é que o Atlético, ele não permite ser enganado por pagar 6, 7, 8 vezes o valor que um jogador merece. E eu acho que o Atlético, ele está certo. Se a gente for ver as folhas salariais de clubes que quebraram, como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, a gente vai ver cada absurdo. Então, assim, não é um caminho que eu quero ver o Atlético seguindo, nem dos clubes que quebraram, nem dos clubes que podem quebrar. Atlético Mineiro, Corinthians, Santos, sabe? O futebol brasileiro, ele é um verdadeiro cemitério dos seus próprios clubes. Se existisse um pouco mais de responsabilidade, se existisse um pouco mais de quase que um dever cívico ali dos dirigentes, compromisso mesmo em relação à instituição, muito das loucuras não seriam feitas. Fluminense também é um time que constantemente comete alguns exageros. Então, o Atlético, como eu falei, ele precisa buscar alternativa a esse mercado nacional. Então, sobra o mercado sul-americano. O Atlético ainda não tem potência para ficar constantemente indo no mercado europeu, por exemplo, como o Flamengo vai. Mas o mercado sul-americano, ele surge como uma alternativa, que sempre está revelando jogadores. Constantemente a gente vê grandes jogadores sendo revelados pelo futebol sul-americano. A gente já vê uma linha direta dessas revelações de Argentina, Uruguai, Colômbia, direto para os Estados Unidos, por exemplo, direto para o México. Porque esses países perceberam, se a gente tiver um bom scout ali, a gente vai conseguir prospectar grandes talentos. A gente está falando do John Duran, por exemplo, do Chicago. Acho que é do Chicago Fire, se eu não me engano. Jogador de 18 anos, colombiano, joga na MLS e está sendo especulado no Liverpool. Então, assim, é um mercado rentável, é um mercado barato e é um mercado que está dentro das possibilidades do Atlético. Na última temporada, por exemplo, a gente viu o Brian Garcia chegando. Ah, o Brian fez uma grande temporada? Não fez. Mas quando você opta por esse mercado, você tem que entender alguns cenários, que são a situação de Brian, de Canobio, sabe? Jogadores que vão precisar de um tempo de adaptação maior. Jogadores que vão precisar ainda se encaixar ali dentro de um cenário que o nível de competitividade do futebol brasileiro é maior. O nível de exigência do futebol brasileiro é maior. Então, não vai ser de um dia para a noite. Esse jogador, ele não chega pronto. Esse jogador, ele chega para ser lapidado. Por exemplo, a gente já viu como é a diferença de um Canobio para um Coelho. O Coelho já tinha uma temporada, se eu não me engano, duas temporadas no Bragantino. Então, já era um jogador mais adaptado, mais pronto ao futebol brasileiro. E o Atlético, olhando para Alexis Duarte, olhando para Facundo... Preciso ver o nome aqui no celular, gente. O atacante do Nacional, que rolou a especulação lá também. Franco Fagundes. Franco Fagundes, atacante do Nacional. É um perfil muito parecido. Jogador jovem. Jogador com um potencial de revenda muito grande. Porque, repito, é algo que o Atlético precisa. É algo que o Atlético ainda depende. Não é um Atlético que a gente olha assim e a gente fala... Ah, não. Beleza. Está estável financeiramente. Não precisa ganhar dinheiro. Não. Venda de jogador é muito importante. E é algo que está ao alcance do Atlético. Isso que eu acho fundamental. Você estar ao alcance do clube... É muito bom. Por quê? Você não depende exclusivamente da questão financeira. Óbvio que você precisa fazer uma proposta ali suficiente para você tirar aquele jogador daquele clube. Mas a gente está falando também, por exemplo, de método de análise de desempenho para se prospectar o jogador. O Atlético é um clube que lida muito com ciência de dados. Ele é um clube que lida muito com a ciência do esporte. Então, para você descobrir um jogador no Independiente Del Valle ou para você descobrir um jogador no Nacional do Uruguai ou no Serro Portenho, não é tão fácil. Porque você precisa de vários índices de desempenho ali para entender que aquele jogador está preparado para dar um salto. Hoje, sair de um clube comum da América do Sul e vir para o Atlético é um salto. E, assim, tem jogadores que estão mais preparados para esse salto, tem jogadores que estão menos, jogadores que vão precisar de um tempo maior para conseguir dar esse salto. Mas o importante é, é um mercado acessível. É um mercado que o futebol brasileiro tem uma moeda mais valorizada do que outros países. Do que o mercado paraguaio, do que o mercado chileno. Sabe? E, repito, é uma fonte que revela muito. É uma fonte que produz muito. O futebol sul-americano, ele, assim, dá um banho no futebol europeu em questão de revelar talento. Tanto que a maioria dos nossos talentos está no futebol europeu. Ou caminha, de alguma maneira, para chegar até lá. Que é um processo natural. Você sai de onde você é revelado e vai para onde você tem mais dinheiro. O Atlético está querendo se colocar nesse caminho. Você busca esse jogador quanto mais novo possível. Lapida ele, porque o Atlético, ele já é um clube internacionalmente conhecido como um clube que tem uma capacidade de desenvolver os jogadores. E várias das nossas vendas mostram isso. Alexandro, Neto, o próprio Bruno Guimarães, sabe? E o Atlético, ele busca fazer parte desse êxodo, né? Fazer parte dessa caminhada do jogador para a Europa. O Atlético, ele não vai ser o fim. Mas se o Atlético, ele for um meio importante, vai ser muito legal. Já trouxe Canob, jogador de seleção uruguaia. Já trouxe Terence. Primeira convocação do Terence com a camisa do Uruguai. Foi vestindo a camisa do Atlético. O Atlético chega em final de Libertadores, campeão de Sul-Americana. Você vai estando cada vez mais em evidência na América do Sul. Eu lembro, chegando lá no Uruguai para a final da Sul-Americana, todo mundo só falava do Terence, 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 Terence. Isso engrandece o clube. Isso torna o clube internacionalmente mais forte. Internacionalmente mais preparado para, assim, alcançar voos mais altos. O Atlético, ele tem o sonho de ser um clube mundial. E eu acho que ser um clube mundial, você precisa abrir as portas. Óbvio que você tem a lei do limite de estrangeiros. Mas é o limite de estrangeiros por jogo. Sabe? Não necessariamente o limite de estrangeiro no elenco. Você pode ter quantos estrangeiros você quiser no elenco. Mas, assim, a gente já sabe que o Orejuela deve sair. A gente não deve permanecer com o Pablo Siles. Então, são algumas vagas que vão se abrindo que o Atlético, ele pretende preencher em um mercado mais barato, em um mercado de potencial, em um mercado que permite que o Atlético seja competitivo junto a Palmeiras, Flamengo e todos os outros. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Tchau.